Cri, cri, cri Cri Bom, você estragou a surpresa que eu ia contar Acho que é mesmo Que, gente A gente tem que combinar melhor É, arranjei personal que é muito mais difícil É muito mais difícil arranjar um personal de preste Porque o namorado de preste Já arranjei personal Tama meu filho Agora é mole pra gente arranjar um namorado Não é mesmo Oi pessoal, meu nome é Carla Basílio E eu estou aqui hoje com o convidado Ilustre, Rafa Lund Personal das famosas Débora Seco, Juliana Paz Flávia Alessandra, um elenco Um elenco E a gente está aqui pra contar uma Super novidade pra vocês Eu conheci o Rafa justamente por ele Ser personal das celebridades Uma das famosas Eu fui fazer uma entrevista com ele, na verdade aqui No estúdio dele, na Barra da Tijuca E a gente foi se conhecendo Eu conheci melhor o trabalho dele E a metodologia dele e tudo mais Participei de alguns cursos que ele ministra Pra profissionais Mas eu fui de enxerida, né? Eu sou dessas E a verdade a gente foi construindo uma parceria Uma amizade E ele perguntou assim pra mim Carlinha, você tem algum objetivo estético? Você quer, né? Você já treina um tempão, mas As pessoas costumam achar que treinamento É uma coisa linear, né? Que você sempre vai melhorar, né? Que na verdade, gente, a vida acontece, né? E todo mundo tem momento de monografia Tem momento de, sei lá Termino de namoro, etc E não é linear, né? O sucesso em qualquer área da vida não é linear E ultimamente eu tava me pegando Não negligenciando a minha saúde Nunca vou fazer isso Mas não dando a importância que eu gostaria E nesse momento, né? Um pouco antes do Rafa falar comigo Eu tava, tô ainda dando, né? Muita ênfase, né? Tipo, focando muito na minha carreira Né? Ninguém da boa forma Enfim, conteúdo pra vocês Mas tava precisando desse regiativo Aí na hora certa Perguntou qual o seu objetivo Eu falei, cara Meu objetivo é ser rica E famosa Porém, esteticamente falando Eu queria dar uma definida Queria emagrecer um pouco Até porque vídeo, gente Engorda mais do que carboidrato Não sou assim É... pessoalmente, né? Sou... Sou um pouco menor Ela é slim Nem tanto Nem tanto E aí A gente resolveu fazer um projeto junto Um projeto que ainda não tem nome Mas a ideia, o objetivo É que até o carnaval, fevereiro de 2018 Eu esteja mais definida Mais sarada Mais rica Mais rica também De preferência Consegue tirar isso da cabeça, gente É... Que bom, né? É... E a gente tá aqui primeiro Pra anunciar isso pra vocês Segundo, pra pedir uma sugestão de nome Gente, que nome? Projeto... Carla Rica Carla Rica Carla Rica Sarada Projeto Carla Basílio Vem Verão Lund Vem Verão Luma de Basílio É... Não sei, gente A gente precisa da ajuda de vocês Pra chegar num nome legal E que vocês participem da gente Com esse projeto Com esse desafio Vamos ter aí três meses, né? É... até o carnaval, né? Até o carnaval Eu ainda não tenho programação do carnaval Entendeu? Então... Meninos, por favor, convidem a Carla A gente... O projeto também envolve encontrar um namorado pra Carla Não, gente Espera aí É consequência A Carla sendo consequência E... Rafa, então A gente começou essa semana, né? O Rafa falou pra eu fazer a Dexa Que é a Dexatometria Ósseo De corpo inteiro De corpo inteiro É o método mais confiável pra avaliar a composição corporal, né? Eu sempre falo pra vocês pra não se guiarem pela balança O mais importante é a quantidade de gordura e de músculo que você tem É isso que... Que dá um aspecto tonificado pro seu corpo, né? Ter uma quantidade baixa de gordura e mais alta de músculo Também vim aqui nos cursos fazer a avaliação com o Rafa, né? Rafa... E aí eu queria que você falasse um pouquinho O que você avalia, o que você avaliou em mim Quais foram os resultados É engraçado que assim, né? A gente quando vai avaliar uma pessoa que já treina bastante tempo quanto a Carla É... Tem algumas coisas mais fáceis E tem algumas coisas que a gente encontra Que a gente nem imagina que iria encontrar Então assim... A Carla tinha boa mobilidade Isso não foi um problema Tinha uma força de core razoável também Isso não foi um problema Fazia os movimentos bem Mas numa brincadeira Quando eu fui resolver botar ela pra agachar em overhead A gente descobriu que ela tinha uma pequena disfunção Que se... É uma disfunção que na verdade não interfere em nada no que ela faz hoje, né? É uma disfunção que tá relacionada ao fato de que a coluna dela tem pouca mobilidade A coluna, a coluna dela curva pouco Então enquanto algumas pessoas tem, né? Muita curvatura da coluna, consegue ficar com a coluna assim, né? Ela... Porra, a coluna dela fica extremamente reta e gira pouco Então com a barra acima da cabeça ela não consegue se posicionar muito bem Isso não é nenhum grande problema pra maior parte das pessoas Mas dependendo do que a gente vai fazer de treino é importante trabalhar Mas uma coisa que pra mim era importante, né? Em tudo aquilo que a gente avaliou É que à medida que eu colocava peso Como ela tem uma boa mobilidade Ela descia se jogando, por exemplo, no agachamento pra baixo Relaxando um pouco a postura E subia com essa postura um pouco mais relaxada também Então a primeira coisa que eu pedi foi Carla, olha só, vamos alinhar um pouquinho mais os seus pés Não deixa ele tão aberto Abre mais o seu joelho Ativa mais o seu glúteo e sua paravertebral Ela fica bem rígida na hora de descer e na hora de subir Então quando você vai pegar o ar Descer, contrair, tudo lá embaixo Bumbum, coluna, pau, pum, e vai subir De cara isso daí era pra tentar reestabelecer um padrão de movimento Que ela vinha fazendo há muito tempo Dando essa leve relaxada lá em cima e subindo Pra que com o tempo a gente consiga pegar mais peso, desenvolver mais e por aí vai E também já pensando no futuro dela Que no futuro ela, assim, fazendo isso muitas vezes Pode ser que algum dia ela venha a ter algum problema Porque ela relaxa a coluna lá embaixo Eu não quero isso Uma pessoa que já é extremamente treinada A gente viu pequenos detalhezinhos pra corrigir Agora vai começar a estruturar uma programação de treino Por que eu gosto de falar isso? Porque o que eu mais vejo são profissionais que prescrevem treinos soltos Aleatórios Você chega na academia e hoje você vai fazer isso Tá, tá bom, amanhã você vai fazer aquilo Tá, tá bom Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra Tem nenhuma relação E o que a gente quer tentar criar é Tentar descobrir alguns fatores que ela rende mais no treino A gente já tem uma boa ideia E tentar elaborar o treino dela Levando em consideração a forma como ela vai render mais E evoluir da onde ela tá pra onde a gente quer chegar Ela quer ficar mais seca O que vai deixar ela mais seca? Entre outras coisas a dieta A nossa intervenção na dieta vai ser mínima A gente ainda tá pensando Quem é que vai nos ajudar nessa orientação Mas no que diz respeito ao treino A gente vai tentar brincar um pouco com o condicionamento dela Que pelo que a gente já viu É algo que pode melhorar E eu vou mudar um pouquinho a característica de treino dela Nos últimos tempos ela tem treinado muita força, 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 força E eu vou continuar dando uma base de força Mas vou colocar essa força junto com resistência Como se fosse um watch de crossfit Treinos intervalados de alta intensidade E coisas bem variadas assim nesse sentido Vou adicionar um ponto de GLPO Pra que ela possa treinar comigo também de vez em quando E por aí vai Então a gente vai dar essa saculejada no treino Mas pensando no que ela faz hoje E pra onde a gente quer evoluir em relação a esse treino Essa proposta do Rafa também surgiu nesse momento Que eu quero melhorar a minha capacidade de cardio respiratória Que eu quero melhorar nos meus movimentos Especificamente porque Assim como ele falou Avaliar alguém que já é treinado É como uma pessoa que já sabe dirigir e vai tirar carteira Ela tá com tantos vícios Que ela não consegue passar na prova Principalmente fazer esses vícios Ela sabe dirigir Eu sei treinar Mas em algum momento Esses vícios que eu tenho podem Vamos usar o exemplo de hoje A Carla tem uma maneira de agachar Que ela projeta o pé bem pra fora Isso alivia algumas tensões dela Mas ao mesmo tempo também faz com que ela Ela não exatamente desative Mas assim faz com que ela Tenda a relaxar mais lá embaixo Então o que que eu pedi Eu pedi pra ela alinhar um pouquinho mais o pé E deixar o pé dela um pouquinho mais reto Do que o normal Então ao invés de ela ficar com o pé Totalmente ferrado pra fora Ela deixa o pé um pouquinho mais reto Só que eu peço pro joelho dela abrir muito E pra ela repitar bem o bumbum na hora da descida Assim ela vai ativar muito do que eu quero Glúteo, paravertebral e tal E vai ficar com uma postura mais ereta A gente chama de upright torso Num primeiro momento A primeira resposta dela foi Não, muito ruim assim Eu falei, tá bom Vai fazer assim Vai fazer assim Fala aqui com a minha mãozinha Vai fazer assim todo mundo E aí no final do treino Assim né Por mais que continuasse não tão confortável Quanto ela fazia antes Depois ela já estava entendendo Que realmente Ela estava conseguindo manter essa postura Que eu queria Só pra essas pequenas observações De alinhar o pé De abrir o joelho E arrebitar o bumbum Então são pequenos detalhes Porque treinar ela treina Mas agora a gente vai se apegar Nesses pequenos detalhes Só pra ficar mais claro pra vocês né Pra vocês entenderem tudo o que eu quero dizer Só me lavar a roupa assim né Para o braço isso Desce e para lá embaixo O normal Olha só O ombro da Carla tá vindo bem pra trás Mas a coluna dela não tá curvando O normal seria que tivesse uma curvatura maior aqui A coluna dela fica bem reta E o que vem pra trás a barra é o ombro O que eu quero tentar fazer com ela É algo tipo isso daqui ó Então a gente vai Pode relaxar carinha Você não vai cair Vai sentando Vai sentando Relaxa um pouquinho seu ombro Eu quero tentar fazer com que ela fique mais assim ó Isso daqui a gente vai tentar melhorar essa região aqui dela Melhorar essa região aqui Fazendo isso daqui ó É foda Porque pra ela é mais natural Se eu soltar ela cai Então A gente vai fazer diversas estratégias de descenso aí Pra tentar melhorar isso Isso Agora para aí Com o olhinho um pouquinho abaixo da sua estátua Isso E agora desce o bumbum Então olha só né Por isso que eu falei que era esquisito Porque assim na verdade a gente tá fazendo aqui uma estratégia Pra tentar aumentar a curvatura dela Nessa região mais torácica Aqui ela tem curvatura Na região torácica aqui não Então a gente vai brincando com essa região aqui ó Isso é um pouco desconfortável Porque óbvio pra ela é como se fosse uma necessidade Mas é algo que a gente vai fazendo Tentando pontuar Existem várias formas de fazer isso Hoje a gente vai usar essa Amanhã a gente vai usar a outra Cada dia a gente vai fazer um aparato diferente Pra tentar melhorar isso aqui E deixar ela um pouco mais em pé Força ó De forma aguda O que a gente pode perceber Levanta só um pouquinho Caio Levanta só um pouquinho Isso Levanta só um pouquinho Levanta seu quadril também Isso Agora afunda o quadril Desce o quadril E bota sua mão pra baixo Faz força pra baixo com a mão Isso Volta um pouquinho Seu ombro não pode tirar pra dentro tá Ele tem que continuar Tipo aqui assim Vai força pra baixo Isso Isso Agora desce um pouquinho Eu vou deixar você descer Você desce a cabeça também Isso Desce 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 Relaxa Um, dois, três, um De novo Faz força Isso Vamos Isso São técnicas pra gente ganhar Esse arco que a gente quer Beleza Relaxa Então A gente fez agora rapidinho De maneira aguda Vamos testar ver se melhorou É claro que uma vez a gente fazendo isso Assim de forma aguda Pode ser que melhore um pouquinho Talvez não seja nem perceptível Mas isso é o que a gente vai fazer com o tempo Eu garanto pra vocês Com o tempo vai haver uma melhora significativa Mas vamos ver hoje o que aconteceu Tá Então bota a barra lá pra cima Beleza Estica bem o hormônio Fecha as estátulas Isso E agora desce Arrebitando o meu inimigo E forçando lá Aí desce 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 Só um pouquinho Vocês repararam nesse encaixezinho Que ela faz Descer demais Ela encaixa demais o quadril Eu não quero isso Mas de alguma forma Ela já consegue manter o tronco Bem mais reto Onde a mão Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber Antes o tronco dela estava mais na frente E o braço estava mais atrás Agora ela já está conseguindo ficar um pouquinho mais inclinada Ela já conseguiu estender mais essa relação aqui Beleza? Subiu Bem mais fácil né Bem melhor Tá vendo Gente Tá vendo São pequenos detalhes São mais pontuais Rafa E a pergunta que não quer calar Porque com certeza vão perguntar isso Como vai ser a minha divisão de treino? Então a proposta inicial A proposta inicial É a gente começar treinando Dois dias de membro inferior Aí nesses dois dias de membro inferior Que vão ser teoricamente dias bem pesados de treino Um dia a gente vai dar mais ênfase para a cadeia anterior Seriam movimentos que envolvem a dobradiça de quadril E no outro dia a gente vai dar mais ênfase Para a dobradiça É Um primeiro a dobradiça de joelho E o outro a dobradiça de quadril Então a gente vai dar mais ênfase para um para o outro Isso não significa que a gente não vai treinar a extensura Por exemplo no dia de dobradiça de quadril Assim não existe uma relação Mas a questão é que a gente vai dar mais ênfase em um dia E mais ênfase no outro No próximo dia de treino Então é como se ela fosse treinar assim Segunda e quinta seria membro inferior Cada um desses dias com ênfase em uma parte da perna E aí depois ela vai ter dois dias também né De movimentos que envolvam prioritariamente o padrão de empurrar Então seria subindo, desenvolvimento, elevação lateral Se a gente fosse fazer isolado de tríceps A gente não vai fazer por uma questão pontual Não tem nenhum problema Só que eu já tenho o braço enorme Então não dá para ficar malhando Fazendo exercícios isoladores Mas assim, também não tem nenhum problema Se o objetivo for desenvolver braço mais do que o normal Pode fazer, não existe nenhuma contraindicação Nesse dia a gente vai treinar novamente o movimento de empurrar De alguma forma Para cima, para frente e por aí vai E mais outros dois dias com costas E alguma atividade que envolva condicionamento Então assim, parece complicado Eu vou tentar pontuar tudo no final Mas então assim, desses dois dias que a gente vai treinar costas e condicionamento Um dia vai ser um condicionamento mais longo Que teoricamente é um pouco mais contínuo Não necessariamente ficar na esteira correndo meia hora Mas ele vai ser um treino um pouquinho mais longo Com uma intensidade um pouquinho mais baixa E no outro dia vai ser um treino Que normalmente vai ser um crossfitão Pesado, difícil Que tire ela da zona de conforto dela Então se a gente tivesse que pontuar tudo Ela vai treinar a perna segunda e quinta Pesado Cada dia dando um ênfase Numa cadeia anterior e posterior Embora a gente vá trabalhar a perna inteira Terça e sexta Ela vai treinar prioritariamente Movimentos de empurrar Na horizontal, na vertical Elevação lateral E na quarta e no sábado Ou no domingo A gente vai treinar costas Na quarta um treino um pouco mais aeróbico Assim mesmo que não seja exatamente esteira Ou bicicleta Que seja alguma coisa mista E no sábado ou no domingo Um treino pesadão Bolado de crossfit Onde a gente vai usar pra matar a carna praticamente Então é isso gente Acompanha aqui o canal Acompanha o canal do Rafa Todas as redes sociais Facebook, Instagram Stories Vou treinar aqui com ele no estúdio Duas, três vezes por semana Vamos ver né No final de semana a gente vai trabalhar juntos Então o senhor vai ouvir vídeo de nosso morrendo juntos É Então assim Vai ser Vai ser bom pra inspirar Pra incentivar Pra aprender Pra tudo gente Deixe seu comentário aqui embaixo Dizendo o que você achou desse projeto Eu só treino sem camisa Fica a dica Deixa a dica Deixa a dica Deixa a dica Deixa o seu comentário aqui embaixo Com a sua sugestão de nome O que você achou desse projeto Se você acha que vai bombar Se você acha que não vai bombar Não deixa o seu comentário não Deixa Curte esse vídeo E também compartilha com as suas amigas Que estão engajadas Pra estarem super saradas no carnaval Beijo grande Tchau 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 Tchau